O final da tarde do dia 27 de dezembro foi tenso na sede da Lema, devido à eleição da nova mesa diretora da entidade. Os dois candidatos, Dilcinho e Pereira, estavam na última cartada na procura dos votos. Na sala de reuniões, o silêncio imperava entre os presidentes e representantes dos clubes com direito ao voto. Quem sairia vencedor no final do pleito? Dilcinho ou Pereira? A Luísio Bento, o caburé, o presidente da mesa. E a Ângela Araújo, a secretária. Os dirigentes, antes de iniciar a votação, ouviram as últimas palavras dos dois candidatos. A proposta da nossa chapa ficou bem entendida, mas só reforçando, a gente vem com uma proposta de organização, com uma equipe estrategicamente montada. Nós não montamos nossa chapa, assim como a Dilcinho também não fez dessa forma, mas nós não montamos aleatoriamente, nós montamos com pessoas que a gente entende que vão dar conta do recado nas suas respectivas funções. A questão é a seguinte, a gente vem trabalhando, a gente vem, aonde que está o erro, a gente vai consertando, a gente vai procurando muito. Dentro desses quatro anos, eu não falei nada com o futebol, eu sempre fiz o futebol, estou encerrando com o meu objetivo de terminar o campeonato, inclusive incluir mais um campeonato nele, que é o campeonato regional, que hoje ele faz parte até do calendário da Liga Esportiva de Mariana. Dos 29 clubes com direito ao voto, apenas 25 compareceram ao pleito e a maioria optou pela mudança na direção da Lema, Liga Esportiva de Mariana. Na contagem final, José Pereira, o Pereira, obteve 18 votos. A Dilson Carneiro, o Dilcinho que buscava a reeleição, conseguiu 17 votos. A posse aconteceu nesta quinta-feira, mas quem traz mais detalhes sobre a posse é a repórter Tamara Martins. Exato, Jota Messias. Foi aqui no Sindicato dos Rodoviários em Mariana que aconteceu o cerimonial de posse da nova diretoria da Lema para o quadriênio 2018-2021. Entre os presentes estavam o ex-presidente da entidade, a Dilson Carneiro, o Dilcinho, o diretor da Rádio Mariana Rodrigo Escuárcio, o presidente da AMA Décio Gabriel e o prefeito de Mariana Duarte Júnior. O vice-presidente ressaltou o que ele tem dito nas caminhadas. E aí eu tenho dito nas nossas caminhadas, pedindo o apoio aos companheiros aí, que a Liga Esportiva tem que buscar um novo viés, o propósito dela que é atingir os esportes em todas as suas amplitudes, não só o futebol, mas o handball, o basquete, todas as suas modalidades. O prefeito de Mariana falou sobre a expectativa da nova direção da Lema. Já conversamos um pouco o que precisa ser feito pelo esporte de Mariana de uma forma geral e percebi em ambos muita vontade, muita determinação e muito comprometimento. Já demonstrei também que o poder público municipal vai estar à disposição da Liga. Iremos fazer um trabalho conjunto em favor do esporte de Mariana e acredito que essa diretoria que foi eleita vem com tanto comprometimento como a última que esteve à frente da Liga Esportiva de Mariana. Abrindo 2018, a Liga Esportiva de Mariana, a Lema, recebeu a posse do novo presidente da Liga, o José Pereira. O então presidente traz as novas propostas para o esporte marianense. A gente está assumindo agora a Lema, gestão 2018-2021, e com uma diretoria estrategicamente montada para a gente cuidar daquelas demandas que estão fazendo sofrer o futebol de Mariana e da região. No caso do futebol de Mariana, nós estamos com um plano de trabalho já criado, montado. A gente se reuniu ontem, a nossa diretoria, montamos um plano de trabalho e vamos atuar com foco nas demandas dos clubes. Aquelas observações que a gente ouviu durante a nossa campanha, até chegar aqui na presidência da Lema, a gente vai estar tratando num plano de trabalho, um plano de ação, e isso contempla a situação dos juízes, a questão da prestação de conta, a arbitragem nossa passa por um momento delicado, onde muitos juízes e bandeirinhas, os mesários também estão sem receber uma parcela do pagamento referente aos campeonatos, aos torneios da gestão passada, mas a gente já está buscando formas de acertar isso. Também temos toda uma preocupação com as categorias de base, e então isso vai ser tratado com muito carinho pela nossa gestão. É uma preocupação também do prefeito, do Arte Júnior, nós conversamos com ele na semana passada, a Liga comunga com o município dessa preocupação com as nossas categorias de base. A gente vai fazer um trabalho forte de alavancagem dos projetos de escolinha de futebol, para que a gente consiga realmente evoluir nisso também. E a Liga sempre esteve focada mais no futebol, esse ano vai ter alguma expansão para outros esportes? Exatamente, muita gente pensa que a Lema, a Liga Esportiva de Mariana, cuida só do futebol, mas no seu estatuto, na sua concepção, quando ela foi criada, ela foi criada para cuidar dos esportes, do desporto em geral. Porém, por coincidência e por situações que não cabe agora a gente exemplificar, o futebol ganhou espaço na Liga de uma forma gigantesca, e os outros esportes ficaram. Então, a gente agora, com a experiência que a gente tem de outras instituições, de outros trabalhos, a gente vai estar incorporando essas outras atividades esportivas, atletismo, voleibol, handball, futebol de salão, e vamos estar realmente fazendo a Liga trabalhar na sua função, que é o desporto de forma geral. E você, como novo presidente da Liga, tem mais expectativa para essa nova etapa? Sim, a gente espera, com a equipe que a gente montou, fazer um trabalho de continuidade mesmo, um trabalho que não comece no primeiro ano de mandato e no meio do caminho se perca. A gente tem uma equipe coesa, uma equipe que acredita na proposta da chapa, e então eu entendo que a gente vai cumprir essa gestão com muita qualidade e vamos deixar um legado bacana para o esporte de Mariana.